Hoje gente, feira de Toritama, é quinta-feira, vocês sempre perguntam, olha a movimentação aqui do pessoal E eu vou ensinar pra você aonde comprar esse vestido aqui, tamanho G1 e G2 Esse da marca é um tamanho G1, vestindo 48,50 Lembrando que todos os vestidos lá são forrados, certo? Aqui na Galeria Nirã, fila J, você vai entrar e vai conhecer essa marca Especialista em vestidos do Slim Alpus Size, ela também dispõe no infantil, vem comigo Vamos entrando aqui e por onde nós vamos hoje, porque o negócio tá congestionado, minha gente Sapato em barato Foca no vestido, moleque, vamos embora Pronto, não tem erro, na escadaria aqui ao lado, vamos subindo Vou dizer a vocês que a marca era do lado esquerdo, mas agora passou pro lado direito, um ponto de esquina, certo? Cinquenta e cinco esse, né? Pronto, já tem cliente aqui olhando os preços Cinquenta e cinco no tamanho do Slim você tá encontrando aqui na marca Lembrando que o cinto é encapado, certo aí minha gente? E também dispõe no infantil pra vocês, né? Porque hoje esgotou, mas aí vai ter disponível Esse aqui, todos esses aqui plus size são G1, né? Do manequim O do manequim é tamanho G1, certo? Ficando a sessenta e nove reais no atacado Pega essa opção aqui em cima também, ó, bordado ali, diferenciado A marca dispõe aqui de conjuntos a cinquenta reais Tamanho P e N Também tem opções, assim, no plus size Em alfaiataria, ó, olha a costura, como é linda Minha gente, bem feito, viu? Bem acabado Esse tamanho que eu tô usando é o tamanho G1 da marca Harabella Ó aqui no braço Como fica perfeito Que vocês gostam sempre que a gente mostre os detalhes Todos eles possuem Oxe, um cabelo Todos eles possuem o cinto encapado, certo? Vamos olhar aqui Pronto, e o que eu falei pra vocês Só que a marca era aqui nesse banco E passou pra esse da esquina, viu? Continua tudo normal Tudo aqui preço, qualidade Tudo que você estiver encontrando No slim, também tem no plus size, certo? Esse modelinho aqui em risca de giz Ó o degrau E risca de giz também tá disponível Certo? Pra você, cliente do atacado E aquele ali é na malha garden Esse azul aí de cima Viu, minha gente? Estampas exclusivas Que você tá encontrando aqui na marca Lembrando que ela faz todos os tipos de envio A partir de seis peças Correio, excursão, transportadora Garante cores aí Tamanhos Vamos colocar aqui, né, moleque? O endereço aqui Rua Jota Que eu filmei pra vocês lá na frente O Instagram da marca E os contatos do WhatsApp Pra vocês realizarem seus pedidos Não se esqueça de dizer Que viu aqui no perfil Você na feira No canal Visse Que a marca é sucesso Essa peça diretamente da fábrica Que você tá encontrando E a gente é assim, né? Já tem que vestir pra mostrar pra vocês Que as peças são de qualidade São diferenciadas E eu quero mostrar também Esqueci de mostrar no outro Sutiã preto Não fica transparente, certo? Ó, lindo A costura aqui pega bem De perto mesmo Pra o pessoal ver Botões encapados A marca é sucesso aí É fabricante É de confiança E é aqui de Toritama, viu? Venha-se embora o dia da feira Que é quinta-feira Então se você quer garantir as cores Fala até quarta, moleque Com Jesus